Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas receitas de produtos caseiros de beleza pra você cuidar da sua pele e do seu corpo em casa, gastando bem menos com provavelmente ingredientes que você já tem por aí. Mais ou menos no final do ano eu compartilhei com vocês algumas coisinhas lá pelo Instagram e muita gente postou das ideias e do que eu postei então eu resolvi colocar nesse vídeo pra mais pessoas terem acesso aqui mas segue eu lá no Instagram que vira e mexe eu compartilho algumas coisinhas, algumas coisas que eu vou fuçando, vendo na internet e tudo mais e que pode servir pra você de repente também. Essas dicas são muito simples e nenhuma delas vai, nada de origem animal se você for vegano pode ser bacana pra você também ou se você tiver a pele muito sensível, alguma alergia na pele são todos produtos naturais, então provavelmente pode servir pra você também. Mas é sempre muito bom ressaltar aqui consulte o seu especialista, o seu médico pra ter aí uma consulta e verificar se é adequado pra sua pele A primeira dica é de um esfoliante. Na verdade eu já postei aqui no canal 1 que a minha mãe sempre fazia que era de mel com açúcar, mas eu descobri esse outro que eu achei muito bacana e não vai mel e é tão bom quanto, na verdade eu acho que eu achei até melhor, porque tem um ingrediente que eu amo, o café imagina você ficar um tempinho sentindo aquele cheirinho de café na sua pele, é muito bom E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A segunda receita é de um desodorante caseiro. Essa dica eu peguei do livro da Alana, que ela tem o livro Diário de uma Vegana. E é muito bacana esse livro porque ela coloca algumas receitas, conta um pouquinho da história dela. E também coloca dicas de beleza e pra limpeza da casa. Algumas dicas de limpeza de casa são bem parecidas com a que eu já postei aqui no canal. Vou deixar nos cards pra vocês assistirem. Esse desodorante é muito bom e ao contrário do que a gente pensa, ele não fica pastoso. Pelo contrário, a pele adere muito rápido. Já corri com ele, já tá testado. Dizem também que conforme você vai utilizando esse desodorante com o tempo, a tua pele também vai variando na região da axila. Então pode ser bem bacana pra quem tem essa área um pouco mais escura. A quantidade varia um pouco de pessoa pra pessoa, né? Então, na verdade, eu coloco meio que uma pontinha do dedo ou se você quiser deixa uma colherinha ali perto, é só você retirar. No frio a consistência do óleo de coco vai ficar durinha assim, mas é que quando você for passar na sua pele ele vai derreter por causa do calor do corpo. E no calor essa mistura vai ficar líquida, mas é só pra realmente você passar normalmente. O óleo de coco é um conservante natural, mas é sempre importante ficar de olho se der qualquer probleminha. E é muito importante também esterilizar os potes que você for usar pra essas misturas. Então ferve uma água, coloca nos potes pra matar qualquer bactéria que tiver ali. Eu já fiz esse desodorante e mantive por quase 20 dias e não tive nenhum problema com o óleo de coco. Então faz de pouquinho em pouquinho numa quantidade que você vai aprendendo, gente. Então, assim, coisas naturais a gente tem que dar chances e ir sentindo conforme a quantidade que a gente vai se adaptando, conforme o tempo que a gente vai fazendo. A gente vai se entendendo com o produto. Outra dica de hidratação pra pele, mas que também pode ser desfoliante, é a aveia. A aveia, ela é utilizada em muitos produtos de beleza, na verdade. Então nada mais justo do que a gente usar ela purinha aqui. Pode ser tanto em flocos, como em farelo que você tiver na sua casa. Você pode usar também esses flocos pra fazer uma esfoliação. Ou só realmente depositar na tua pele o leite que ela vai soltar, que é muito hidratante. A pele fica parecendo de neném, é muito gostoso. E o cheirinho é super suave, então quem não for muito aí dos perfuminhos vai gostar. E se você quiser, você também pode colocar óleo essencial. Na verdade, em todas as citas aqui, você pode colocar óleo essencial pra ter o cheirinho que você quiser. E nenhuma delas eu coloquei porque eu não tinha aqui em casa. Mas eu pretendo ainda comprar pra testar, de repente, algum cheirinho mais cítrico, floral e tudo mais. E a gente vai aprendendo realmente os nossos gostos. Essas foram algumas dicas de produtos caseiros de beleza pra você fazer na tua casa. Espero muito que gostem. Foi muito útil por aqui e espero que seja por aí também. Um beijo e até mais!